E aí galerinha, pra quem não me conhece, sou o professor Daniel Sena e vim dizer pra você aqui através desse portal maravilhoso do Jornal dos Concursos que saiu o edital da Polícia Militar de São Paulo. Sim, são mais de 2 mil vagas para uma remuneração de mais de 3 mil reais. Já pensou você ganhando uma remuneração dessa? Tenho certeza que faria uma grande diferença na sua vida e poderia impactar diretamente na sua qualidade de vida. Então, aproveite essa oportunidade e estude pra esse concurso. E eu falo isso com muita propriedade porque eu já fui policial militar, não aqui em São Paulo, mas no Distrito Federal. E quando eu treino a Polícia Militar, cara, nossa, aquilo revolucionou minha vida. É uma carreira linda que tem possibilidade de crescimento e te dá essa chance de você realizar o seu sonho de fazer a diferença na vida das pessoas, de ser policial, de trabalhar na segurança pública e impactar milhares e milhares de pessoas. Então, se você sonha em ser policial, se você quer aproveitar essa oportunidade incrível, então não perca o prazo de inscrição do Google da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É só pegar as informações no site da VUNESP e com certeza aqui no Jornal dos Concursos nós sempre traremos pra vocês muito mais dicas e informações que vão ajudar você na sua aprovação. Contem com a gente! A VUNESP